Reabilitar edifícios e construir novos imóveis para criar mais habitação acessível e digna para as famílias com carências económicas. Este é o propósito da Estratégia Local de Habitação e do acordo de colaboração estabelecido entre o Município de Monção e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que permitirá à autarquia criar mais condições para ajudar mais de 300 habitantes do Conselho. Aquilo que foi detectado foi numa primeira linha de tentarmos resolver tudo aquilo que tem a ver com a habitação, naturalmente que não tem as condições que nós consideramos minimamente dignas para que pessoas possam viver. Portanto, estamos a falar dos nossos bairros, da habitação social, e depois casas de forma isolada da habitação social, que nós temos espalhado um bocadinho por todo o nosso Conselho. E naturalmente, olhando para esta estratégia, é percebendo que hoje as cidades são mais do que aquelas que tínhamos se calhar no início do plano. Portanto, ele já foi preparado de uma fase inicial, já pensando também em criar mais habitação social. E está previsto também aqui neste plano a compra de alguns terrenos, estão identificados os locais, e construímos mais algumas habitações, de forma a podemos responder àquilo que são as cidades atuais, mas pensando já naturalmente naquilo que são já os desafios do presente e do futuro. Na implementação da estratégia local de habitação e no âmbito do programa Primeiro Direito, Monção vai investir cerca de 4,3 milhões de euros até 2026. Neste Conselho, já foram identificados 129 agregados familiares, que poderão em breve ser abrangidos pelo Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. Este trabalho que foi feito aqui pelo município de Monção foi mesmo minucioso, porta a porta, para identificar todas as necessidades. E infelizmente, porque ainda temos muitas famílias que crescem desta resposta, e felizmente hoje demos este primeiro passo para poder concretizar esta habitação digna e adequada para estas famílias. No distrito de Viana do Castelo, já foram assinados acordos de colaboração com todas as autarquias para a implementação das estratégias locais de habitação.